Vamos agora de informações do setor policial, setor policial bastante movimentado, principalmente em relação aos acidentes de trânsito, não apenas aqui em Três Lagoas, mas em todo o estado, né, gente? Infelizmente, muitos acidentes acontecendo no perímetro urbano, nas rodovias que cortam o nosso estado, e a gente já começa falando de um grave acidente envolvendo dois carros que terminou com vários veículos danificados. Alfredo Neto, conta pra gente como que tudo aconteceu, esse acidente envolvendo aí vários veículos. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, no final da tarde de ontem, um carro, um C4 Palace, acabou ali atravessando a preferencial na rua Iumano Soares, no bairro Lápara, já ali na divisa do Vila Nova, Jardim Cangalha, com o Lapa, quando esse carro acabou atravessando a preferencial, sendo acertado por uma Fiat Toro que fazia a ligação ali entre a Avenida Eloy Chaves e a Avenida do Antônio Trajano, motorista dessa Fiat Toro que não conseguiu parar ao ter a frente fechada pelo motorista desse C4 Palace, ocasionando um acidente. Com a colisão, Ana, a picape perdeu o controle e bateu em alguns carros que estavam estacionados e também motocicletas. Já o C4 Palace foi parar na contramão e bateu num carro que fazia o sentido oposto. Vários veículos danificados, mas até então os motoristas estavam ali sem ferimentos, com cintos orientados. O SAMU, o Corpo de Bombeiros, foram chamados, os agentes do Departamento Municipal de Trânsito e também a Polícia Militar. Durante esse atendimento, o motorista do C4 Palace, que teria batido a cabeça contra o parabrisa, acabou ali tendo um rebaixamento do nível de consciência e precisou ser entubado às pressas pelo médico intervencionista do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que precisou entubar essa vítima e levá-la em estado grave para o Hospital Auxiliadora. A vítima deu entrada no Hospital Auxiliadora desacordado, entubado e foi levado para a UTI, aonde ficou em observação até passar por exames médicos. A Polícia Militar foi no local, conversou com o motorista da picape que estava ali esperando pela Polícia Militar. Depois de passar as informações, o boletim de ocorrência foi registrado. As causas desse acidente, que a gente até o momento sabe, é que apenas o C4 Palace teria atravessado a preferencial. Já as razões, se esse motorista teria sofrido um mau súbito, se estaria correndo de alguma coisa, a gente não sabe. Eu mesmo não passou muitas informações para os socorristas do SAMU, que durante o atendimento, enquanto ele ainda estava conversando, ele não dizia palavras conexas. Após esse atendimento da Polícia Militar, o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC, que será investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil. As imagens chamam a atenção pela gravidade do acidente e mostram que, se numa situação dessa fosse o motociclista que estivesse vindo no sentido oposto, a qual esse C4 acabou batendo ali no Honda Civic, ou se fosse no local, no lugar aí dessa picape, dessa fititoro, o resultado teria sido gravíssimo, ou até mesmo fatal, já que a pancada e a colisão foi tão forte, Ana, que todos os veículos acabaram tendo aí um prejuízo de grande monta, devido aos danos sofridos por conta dessa colisão. Agora, somente um inquérito policial para poder averiguar e apontar as causas, as motivações para esse acidente registrado no final da tarde de ontem, ali, próximo a rodoviária de Transagoas, Ana. Alô, quem é o Fredo Neto? Gente do céu, um acidente envolvendo vários veículos, uma pessoa, infelizmente, em estado grave, é que a gente sempre fala, bens materiais, a gente dá um jeito, arruma outro, com certo problema é a vida mesmo, né? Mas olha aí o prejuízo para os proprietários desses veículos, complicado porque muitos veículos estavam ali estacionados, estavam corretos, né? Em tese, enfim, os carros estavam parados, o problema mesmo é de quem não respeitou a preferencial, né? Causando este acidente. E aí, se tiver errado, né? Porque está a placa de para ali, vai ter que arcar com todos esses prejuízos, né, Alfredo? Torcer para que tenha seguro aí esses carros, né? É, Ana, rezar para ter seguro e também aí para o condutor que presta serviços como motorista de aplicativo, também aí conseguir aí ter um saldo para poder se reaver, porque se depende desse trabalho para poder ganhar o pão de cada dia, vai ficar um pouco difícil arcar com os prejuízos, porque foram vários veículos danificados e esses veículos, principalmente aí a Fiat Toro e o Honda Civic. A manutenção, o reparo desses carros, principalmente na área de funilaria, não vai ser barato, é um serviço um pouco caro e vai demandar aí um certo orçamento financeiro um pouco mais elevado. E agora, também é torcer para que esse motorista possa se recuperar, sair dessa área de risco a qual ele está nesse momento por conta desse acidente, para que o mesmo possa se recuperar e retomar a vida rapidamente e também explicar para a polícia para que possamos saber o que de fato aconteceu, a motivação desse acidente, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, é por isso que a gente todos os dias praticamente enfatiza aqui no RCN Notícias a importância das pessoas andarem com cautela no trânsito de Três Lagoas, a importância das pessoas pararem na sinalização. Placa de pare? Pare, gente, para evitar aí acidentes como estes e tantos outros que a gente tem relatado aqui no RCN Notícias, fora aqueles que a gente nem relata que a polícia nem vai ao local, né? Tem muitos danos materiais, muitas pessoas ficando aí com sequelas também por conta desses acidentes de trânsito. Quando não, infelizmente, vem a óbito. A gente fala, inclusive, o Alfredo Neto agora, de um outro acidente de trânsito, desta vez na rodovia, na BR-262, que infelizmente terminou com um motorista morto. Isso mesmo, Ana. Um translagoense que teria ido, no começo da semana segunda-feira, até Campo Grande, buscar um automóvel ao qual ele teria recém-adquirido, acabou perdendo a vida após colidir frontalmente com um caminhão de boi próximo ao limite de município, entre Ribas e Água Clara. Ele estava chegando em Água Clara, quando acabou perdendo o controle, invadindo a pista contrária e batendo contra um caminhão boiadeiro e morrendo no local. Um ônibus com trabalhadores da estrutura filmou a situação ali do acidente e as imagens foram publicadas em redes sociais, mostrando ali a força do impacto. O carro teve perda total e o caminhão acabou perdendo o controle, indo parar na área de vegetação, que fica na lateral da pista. Após esse acidente, houve a identificação no final da tarde e ontem as redes sociais começaram a publicar a identificação dessa vítima, que teria sido identificada como Manuel, que seria morador aqui de Três Lagos e teria ido até Campo Grande para adquirir esse veículo e após a aquisição desse veículo, retornava para Três Lagos quando aconteceu esse acidente fatal ali na divisa entre Ribas e Água Clara, já chegando em Água Clara, próximo ali ao Rio Verde, aonde é a delimitação dos municípios. Agora, é um inquérito policial que será conduzido pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo, que irá investigar o caso para poder também apontar o que houve. Se foi uma falha mecânica, se o motorista do carro e se traslagoense acabou sofrendo mal súbito ou se houve uma imperícia por parte do motorista da vítima fatal durante esse momento. Mas, conforme testemunhas passaram para a polícia, que seguiam atrás do carro da vítima e também atrás do caminhão boiadeiro, o carro teria invadido a pista contrária e batido de frente com esse caminhão, que acabou aí resultando nesse saldo negativo para a BR-262, em mais uma morte, mais um traslagoense que perdeu a vida em um acidente grave na BR-262. Pois é, é lamentável, né, Alfredo? Nossos sentimentos a todos os familiares deste homem, né, desse motorista, muito triste mesmo, era uma pessoa bem querida aqui em Três Lagos e a gente lamenta por mais esse acidente com morte nesta rodovia, a rodovia da morte, né, infelizmente. E aí a gente sempre fala, fala, fala da necessidade de duplicar a BR-262, até quando, né, a gente vai ficar noticiando, relatando casos assim como este triste. O Alfredo, mas a gente muda de assunto para falar agora de roubos. Três Lagos registrou aí mais dois roubos? Isso mesmo, Ana. Ontem foram dois roubos registrados em Três Lagos. O primeiro aconteceu por volta de 1h50 da manhã, quando um homem de 55 anos retornava para a residência e durante esse trajeto, voltando para a casa dele, ele foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta e simulando estar armado, o garupa anunciou o assalto, tomando a moto da vítima. A vítima não soube passar características que pudesse identificar um dos suspeitos, mas relatou que a dupla de ladrões estaria em uma moto CG FAN 150 de cor preta. A polícia civil, por meio da primeira DP, vai investigar o caso, junto com o SIG e o Setor de Investigações Gerais, para tentar identificar os suspeitos desse crime. Horas depois, Ana, por volta de 11h, o assalto foi próximo à escola. Não foi repassado no boletim de ocorrência a localização dessa escola e nem a idade das vítimas, mas de acordo com o relato da mãe de uma dessas crianças, relatou que os filhos, irmãos, o casal, estavam retornando para casa após deixar o período matutino escolar, quando foram abordados por dois homens em bicicletas e um desses homens anunciou o assalto, exigindo o celular. O irmão mais velho tentou proteger a irmã, empurrando um dos criminosos, mas o criminoso acabou agredindo essa criança, criança essa que bateu num portão pedindo por socorro. Posteriormente, esses ladrões fugiram, levando o celular das vítimas, conforme o boletim de ocorrência. Caso esse também que será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e também pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, que já está nas ruas de Traslagoas desde ontem, tentando captar imagens do Instituto Interno que consigam identificar esses ladrões para que os mesmos possam ser autuados e responder pelos crimes praticados contra a sociedade. E só para complementar, Ana, foi registrado durante a noite um boletim de ocorrência de morte a esclarecer aonde a Polícia Civil de Inocência foi chamada para comparecer em uma área rural, numa fazenda, aonde o capataz dessa fazenda, durante o trabalho ali de rondas para vistoriar os animais pertencentes a essa propriedade, acabou localizando uma ossada humana em uma área de vegetação, de preservação ambiental que fica dentro dessa propriedade rural. Após achar essa ossada, a nossa ossada ligou para a polícia, a polícia é essa que acionou o serviço de polícia científica de Traslagoas e compareceram lá dois investigadores e também peritos, a qual foi feito ali todo o registro da área e posteriormente a retirada dessa ossada para fazer exames de DNA e investigação para saber de quem seria essa ossada. No boletim de ocorrência não tem o registro se havia sinais de ferimentos no crânio ou em algum desses ossos que estariam ali. Como já tem um avançado tempo, não há vestígios ali de tecido humano, apenas a ossada. Não foi possível ali a polícia identificar a forma da morte dessa pessoa, mas tudo indica que tenha sido uma execução e essa pessoa teria sido desovada naquele local e agora a polícia vai trabalhar para tentar identificar quem é essa pessoa que foi morta e desovada naquele local, tentar identificar os autores, a possível motivação e assim conseguir elucidar esse crime que foi registrado ontem após esse trabalhador rural encontrar essa ossada em uma área de mata que fica dentro de uma propriedade rural na região ali de Inocência.